O que você tem a falar, meu amigo? Pois é, eu queria hoje mandar um recado para o nosso amigo Filipe Pinheiro, nosso prefeito de Itapipoca, quem tem o meu respeito. Mas prometeu 10 mil empregos em Itapipoca. Cadê, Filipe? Eu vi o secretário de Educação do governo federal dizer que se votasse no senhor, trazia o parque industrial da Itapipoca. Cadê, né, Filipe? Como é bom a turma lá de cima enganar em Itapipoca. Não estou dizendo que o senhor enganou, não. Como é bom eu, mano, chegar aqui e eu ouvir, que tem testemunha disso, dizer que votasse nele, governo do estado, que iria trazer também o parque industrial para o município de Itapipoca. Eu bem sei que não é fácil, viu? Mas eu tenho certeza que Itapipoca ainda vai ter um político que pense nisso. e age e trabalha. Porque é triste ver hoje 40 mil jovens desempregados em Itapipoca. Vamos atrás disso. Itapipoca tem que renovar e mudar para valer. Acorda, Itapipoca. Acorda, Itapipoca. Acorda. Acorda mesmo. Boa tarde a todos.